Música É tempo de volta às aulas, tempo de alunos novos pelo campus e é claro que nesse período as dúvidas sobre permanência estudantil aumentam. Nós viemos no Serviço de Apoio ao Estudante e também na Pró-Reitoria de Graduação para esclarecer fatos como critérios socioeconômicos e também acadêmicos para obtenção desses auxílios, apoio em serviço social e muito mais. Música A questão da permanência na Unicamp envolve apoio social, psíquico e acompanhamento acadêmico. Alunos, sejam eles veteranos ou ingressantes, podem participar de processo seletivo para bolsas auxílio em diversas categorias, conforme critérios socioeconômicos e acadêmicos. Os socioeconômicos estão ligados à renda familiar e a alguns critérios sociais que a gente chama de índices redutores, que geram um número que é o chamado IC, que é um índice de classificação, a partir do qual os benefícios são concedidos. E no caso de estudantes de graduação, o benefício é concedido apenas a estudante em uma primeira graduação. Então, se o estudante já é formado, seja pela Unicamp, seja por alguma outra universidade pública, ele não tem mais direito a receber esses benefícios. E o outro critério principal é o critério de progressão no curso, que visa que o aluno consiga percorrer o percurso dentro da universidade e se formar. Então, existe uma fórmula, isso está indicado na resolução de como fazer esse cálculo, mas assim, de uma forma sintética, daria para dizer que até o quarto semestre ainda não há uma exigência de progressão no curso, mas a partir de então é solicitado que o aluno tenha cumprido o número de créditos exigidos há dois anos antes. Quer dizer, ele tem que, digamos assim, no sexto semestre de um curso, ele teria que ter cumprido os créditos exigidos para um aluno que está no quarto semestre do curso. A Programa de Moradia Estudantil, Bolsa Auxílio Social, Auxílio Moradia, Auxílio Estudo e Formação, Transporte, Bolsas de Iniciação Científica e Emergenciais. Para 2018, houve aumento de 10% no número de Bolsas Auxílio Social e 37% a mais de Bolsas Auxílio Moradia, a fim de contemplar todos os estudantes com direito ao benefício. Também há novidades na isenção da taxa de alimentação nos restaurantes universitários. É um módulo do Sistema SAI, onde os alunos devem se cadastrar para obter o benefício. Vai postar os documentos que comprovam sua renda e nós vamos fazer uma força-tarefa na primeira semana de março para fazer a revisão, então, de todas as solicitações e terá direito à isenção da taxa de alimentação àqueles que tiverem menos do que um salário mínimo e meio per capita dentro do grupo familiar. Então, isso será analisado e a liberação será imediata e ela já vem, na verdade, já consta, vamos dizer assim, do cartão. Então, eletronicamente, já tem, então, no seu cartão, quando ele for passar no restaurante, aqueles que tiverem direito já estarão autorizados. Além do suporte financeiro, o aluno tem acesso a serviço de saúde, apoio psicológico e psiquiátrico, além de incentivos às próprias unidades de ensino e pesquisa para acompanhamento acadêmico dos estudantes. O Serviço Social do SAE também presta atendimento e orientação educacional de forma individual e coletiva. A pró-reitora de graduação convida os alunos para a maior participação nas discussões curriculares dos próprios cursos. Contribui com a permanência pela satisfação com o curso. Isso reduz o tempo de curso, porque algumas pessoas acabam tendo dificuldades com as disciplinas e isso tende a reduzir essa dificuldade, portanto, reduzir esse tempo. Então, todos esses elementos estão dentro, como eu disse no começo, do que nós chamamos de uma boa permanência. Então, acesso e sucesso significa isso também. Para quem está chegando ao campus, atenção ao prazo para a solicitação de bolsas, que é feita online e requer diversos documentos. Mais informações estão no site do SAE e no Guia dos Ingressantes.